Olá, bem-vindo à edição do Panorama desta quinta-feira, 24 de setembro. E hoje você vai ver. No Giro de Notícias, Brasil tem perspectiva de colher a segunda maior safra de café da história. Secretário de Estado de Saúde de Minas fala sobre recomendações para recuperados da Covid-19. Pássaros apreendidos em Iapu são devolvidos à natureza pela polícia militar. Veja também, é nem seriado, saiba mais detalhes de como irá funcionar a nova modalidade. E ainda, veja as transformações do mercado da moda masculina. Fique ligado, o Panorama está no ar. O Brasil deve colher a segunda maior safra de café da história. A previsão é de mais de 61 milhões de sacas, um aumento de 25% em relação ao ano passado, segundo a Conab. Mesmo com a pandemia da Covid-19, o resultado superou as expectativas. A gente conseguiu colher o café bem, conseguiu ter vazão desse café e as condições climáticas, de certa forma, foram favoráveis. Esse ano realmente foi um ano muito produtivo, tanto na quantidade quanto na qualidade. As exportações estão mostrando o caminho que faz com que o Brasil continue a ser, de longe, o maior exportador de fato. Que continue a ser um player nesse mercado importante. Em coletiva virtual, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, falou sobre as recomendações para aquelas pessoas que já foram infectadas e já se recuperaram da Covid-19. Segundo ele, a possibilidade de reinfecção também reforça a necessidade de se manter as medidas de prevenção à doença. As recomendações, elas continuam as mesmas, independente de ter tido a doença ou não. O motivo, os motivos que nos direcionam nesse sentido, é que nós temos ainda muito pouca evidência científica de que as pessoas que foram infectadas, que tiveram a doença, quando e em que momento elas param efetivamente de transmitir a doença. Existem muitos estudos, muitos trabalhos, muitas informações. Então, nesse sentido, nós orientamos que se mantenha o uso de máscara, se mantenha o distanciamento. Da mesma forma, nós já temos algumas informações e alguns diagnósticos de reinfecção em algumas pessoas. Ou seja, isso reforça ainda mais a necessidade de se manter o isolamento, de se manter o distanciamento, de se manter os cuidados de uma forma geral. A Polícia Militar de Iapu realizou a soltura de pássaros que foram apreendidos em uma ocorrência. As aves foram encontradas durante a vistoria na casa de um usuário de drogas. Confira. A Polícia Militar de Iapu, devolvendo a liberdade a quem nunca deveria ter sido preso. Vamos soltar os pássaros apreendidos na casa de um usuário de drogas hoje. Ligue, denuncie, participe. No caso aqui são duas fêmeas. Não faz o menor sentido o cara manter os animais em cativeiro. O Cazu Hospital Irmã Denise comunicou a auto-hospitalar de mais dois pacientes que venceram a luta contra a infecção pelo novo coronavírus. São eles, José Orlando Fernandes de Oliveira, de 57 anos, de Conselheiro Pena, e Pedro Salvador Rocha, de 52 anos, de Inhapim. Noticiar que mais pessoas venceram essa batalha e estão recuperadas da Covid-19 é sempre um momento de muita alegria para nós do Jornal Panorama. Parabéns aos recuperados e toda a equipe do Cazu. Em maio deste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, havia afirmado que além do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Tradicional, haveria também o Enem Seriado. Na última semana foram anunciados mais detalhes do funcionamento desta nova modalidade. Veja. O aluno vai poder fazer a prova do Sistema de Avaliação de Educação Básica na escola e concorrer a vagas de ensino superior no Brasil inteiro. O Enem Seriado será possível após a reformulação do Saeb. Atualmente, a prova é aplicada a cada dois anos, no segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio. Os alunos não recebem boletins individuais de desempenho. Os resultados são calculados em conjunto para as escolas e redes de ensino. Na nova versão, a avaliação será anual e alunos de todas as etapas escolares participarão do exame. A novidade vai ser adotada a partir do ano que vem. No terceiro ano, as notas do chamado Enem Seriado serão somadas. A partir da aplicação do Saeb no primeiro, segundo e terceiro ano, os jovens brasileiros vão ter mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, além do Enem, que todos já conhecem, agora nós vamos começar a implementar no ano que vem o Enem Seriado. Isabeli está no primeiro ano do ensino médio e aprovou a mudança. Eu acho interessante porque ela acaba nos trazendo mais oportunidades de estudar em outros estados e em outras faculdades, tanto públicas quanto particulares. O Ministério da Educação também divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, medido em 2019. Os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental ultrapassaram a meta pela sétima vez seguida. A meta era de 5,7 e a nota foi de 5,9. Já os do sexto ao nono ano não alcançaram o índice previsto. A meta era de 5,2 e a nota foi de 4,9. Os estudantes do Amapá e do Pará tiveram as menores notas. Já os de Alagoas e Ceará ficaram com as maiores. No país, o ensino médio teve o melhor desempenho já registrado desde o início da medição do IDEB, em 2005, mas ainda bem abaixo da meta nacional, que é de 5 e a nota foi de 4,2. Foi o resultado da não evasão, da não repetência, o resultado da proficiência. Apenas os alunos de Goiás alcançaram o índice previsto. Os de Roraima e Santa Catarina tiveram as piores notas. O IDEB varia de 0 a 10 e avalia dois critérios. O número de alunos que passam de ano e o conhecimento em português e matemática. Para o gerente de políticas nacionais da Organização Não Governamental Todos pela Educação, a melhora dos índices só virá com investimento direto na aprendizagem. Focar todo o sistema educacional na sala de aula para apoiar o trabalho do professor para melhorar, assim, a aprendizagem de todos os alunos. O ministro da Educação prometeu valorizar os professores. Em outubro, nós vamos ter uma discussão sobre salários de professores, que é também um grande mito e nós precisamos tratar disso. O Ministério da Educação ainda não avaliou os impactos da pandemia do novo coronavírus na educação. Em quase todo o país, as escolas seguem fechadas. O governo pretende realizar estudos sobre os efeitos da paralisação das aulas este ano. As metas do IDEB para 2021 já foram divulgadas. No ensino médio, por exemplo, o objetivo é que as notas fiquem acima de 5,2 na próxima avaliação. Para quem está de olho em uma vaga no mercado de trabalho, chegou a hora de conferir o quadro Oportunidades. Analista de logística com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior completo e carteira de habilitação B. Atendente de farmácia com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente de lanchonete com experiência na carteira de trabalho e carteira de habilitação A. Auxiliar de mecânico de automóveis com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de padeiro com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Chapeiro com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo e carteira de habilitação A. Chapeiro com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Cobrador externo. É necessário ter experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também carteira de habilitação A e veículo próprio. Conferente de controle de produção com experiência e conhecimentos de informática. Empregado doméstico com experiência comprovada na carteira de trabalho. Faxineiro para serviços de limpeza em geral. Forneiro de padaria com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança com experiência comprovada na carteira de trabalho. Instalador de som e acessórios de veículos com experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas. É necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Mecânico de motocicletas com experiência comprovada na carteira de trabalho e escolaridade não exigida. Motofretista com experiência comprovada na carteira de trabalho. Motorista de caminhão com experiência comprovada na carteira de trabalho e carteira de habilitação E. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações com experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Operador de caixa com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de pá carregadeira com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. O interessado deve ter disponibilidade para realizar viagens e dormir fora. Supervisor comercial com experiência em vendas e ensino superior completo em contabilidade ou administração. Técnico em informática com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do CINE, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo CINE Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br Vamos agora à previsão do tempo para Caratinga e região. Amanhã em Caratinga a previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é 17 e a máxima de 29 graus. Em Ubaporanga, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é 17 e a máxima de 30 graus. Amanhã em Vargem Alegre tem previsão de sol. A mínima é 20 e a máxima de 32 graus. A moda masculina tem ganhado cada vez mais espaço e direcionamento. Esse público busca a praticidade como principal caminho para se vestir bem. As consultorias e conteúdos voltados a esses consumidores estão conquistando adeptos e se mostrando como uma nova necessidade do mercado. Se vestir de forma confortável e ao mesmo tempo estar atualizado com as tendências das estações, pode parecer um desafio. Se um dia a moda foi uma preocupação quase exclusiva das mulheres, hoje esse universo é de todos que queiram consumir de forma mais consciente. Esse mercado vem se transformando e as necessidades também estão mudando. Um levantamento de dados feito pelo Google mostrou que 40% dos homens que fazem compras online estão procurando itens ligados à moda. O que comprova isso a nível global são dados de 2019 que mostram que a moda masculina, a tendência de consumo masculino relacionada à moda, cresce a média de 14% ao ano, enquanto o feminino apenas 8%. Sendo que desse consumo masculino, 40% dele é relacionado à moda. Então, assim, isso mostra grandes tendências e grandes mudanças em comportamentos e pesquisas. Não é à toa que grandes marcas vêm colocando cada vez mais e mais homens nas passarelas, em propagandas, em coleções feitas exclusivamente para homens, coisas que há alguns anos atrás eram praticamente impossíveis de se ver. O público masculino possui alguns comportamentos específicos. Para esses consumidores, a praticidade é uma palavra-chave. E eles também estão mais dispostos a investir. A pesquisa mostrou que 60% deles não tem o preço baixo como prioridade, e sim a qualidade do produto na hora da compra. Robson, nos últimos três anos, tem se dedicado a estudar, experimentar e repassar as tendências de forma mais objetiva, buscando ser uma referência no mercado da moda masculina. Grandes nomes relacionados a trazer isso, a buscar aquilo lá da passarela, a mostrar aquilo lá da passarela e trazer para o dia a dia. Isso me trouxe um despertar para trazer esse conteúdo. E eu sempre falo isso para os clientes, que quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente procurar, sempre em consultorias, essas coisas eu sempre falo, que a moda, ela não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito tranquila de ser usada, de você trazer isso. Das passarelas para a vida real, as referências de texturas, tecidos, paleta de cores e formas são o que conduzem à produção que chega até as vitrines. Conhecer essas tendências é interessante, mas o mais importante é se sentir bem consigo mesmo. A gente às vezes fica meio sem entender, meio sem falar, sem saber o que falar, o que pensar, por causa, às vezes, muita informação e são poucas as pessoas que você vê relacionado, buscando isso, lá da passarela, lá do que eles acham, lá do que vem de lá de cima, de Paris, Milão, Estados Unidos, e você trazer isso para o dia a dia do homem. Então, foi uma das grandes dificuldades que eu tive a respeito de moda, a respeito do que fazer, do que vestir, de como me vestir, de como responder. Então, isso me fez procurar, me fez me interessar mais, me fez buscar mais a respeito de moda. E hoje, questão de consultoria, questão de clientes e tudo mais, eu sempre falo para os meus clientes que você tem que se ir de bem. E muitas vezes a gente acaba tentando criar alguma coisa ou fazer alguma coisa sem saber o norte. Então, a minha grande dificuldade foi essa. E eu vi, nessa oportunidade, de trazer, de mostrar o que eu tenho, as dificuldades que eu tinha para trazer a moda para o dia a dia, para poder trazer isso para o homem. Estamos encerrando a edição desta quinta-feira. Para não perder as principais notícias do momento, fique ligado nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Pela sua audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Amanhã espero você às seis e meia da noite, aqui na UNEC TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.